Que tal iniciar o ano já garantindo uma vaga no mercado de trabalho? A repórter Lena Mendonça conversou com a coordenação do Cine Estadual e traz detalhes. Parece-me que tem muitas opções de emprego, de trabalho, para você começar o ano bem. Mais de 1.700 vagas estão disponíveis em todo o estado de Rondônia neste início de ano. Para trazer mais informações, a gente conversa agora com a coordenadora do Cine Estadual, Tereza Cristina. Tereza, bom dia. Como é que o cidadão faz para se inscrever nessas vagas que estão disponíveis? Então, basta que ele compareça ao ano de atendimento de Cine que a gente tem, né? Tanto capital, que nós temos três pontos de atendimento, quanto também no interior, nas principais cidades. Ou também acessando o Geração Emprego por meio do site ou também do aplicativo, né? Então o site é o geraçãoemprego.ro.gov.br e o aplicativo é o Geração Emprego para Trabalhador. Lá ele consegue ter acesso a todas as vagas que estão sendo oferecidas em todo o estado de Rondônia e também aplicar o fruto para o seu município correspondente, né? Cadastrar o seu currículo e também se candidatar a essa vaga. Tereza, apesar de ser início de ano, já tem muitas vagas disponíveis, como a gente mencionou, são mais de 1.700 em todo o estado de Rondônia, mais de 400 só em Porto Velho. Como é que o cidadão consegue se informar sobre essas vagas? Quais são as áreas mais buscadas? Explica melhor para a gente. Bom, o setor de serviços e comércio, ele sempre lidera bastante, né? Com essa questão da demanda de mercado, do mercado de trabalho. Mas a gente já iniciou o ano aí com ofertas muito boas, né? Requerendo aí, a gente tem vaga para contador, para auxiliar jurídico, né? Não só no setor de comércio e de serviços. Então, assim, a gente traz um leque de oportunidades muito grande. Claro que a gente ainda tem muita função, atividade que a gente não consegue encontrar o profissional adequado, né? Porque muitos têm optado por continuar na informalidade. Mas, é como eu falei, é buscar o conhecimento, né? Se está se capacitando, que inclusive o Geração Emprego, ele proporciona isso, adquirir conhecimento. E aquela pessoa que está fora do mercado há muito tempo, é interessante que ela busque também outras experiências, né? Para poder estar ocupando essas vagas. A gente tem vagas, infelizmente, que ainda continuam abertas, que a gente não consegue profissional para colocar. E, Tereza, novos editais para novos cursos devem ser lançados até o fim deste mês, né? Explica melhor para a gente. Exatamente. Dentro do Geração Emprego, a gente, dentro do site, né? A gente contempla alguns cursos online, onde as pessoas podem se inscrever e fazer a qualquer momento, né? Todos com certificação. Então, são cursos online para poder serem de curta duração. E até o final do mês, a gente está pretendendo já lançar o primeiro edital do ano, oferecendo algumas vagas aí para cursos presenciais. A gente vai atender todo o estado de Rondônia. Então, conforme a demanda do mercado, principalmente, a gente está fazendo um estudo para poder identificar a defasagem de mercado, de mão de obra, para que a gente também não possa, para a gente ser mais assertivo, tanto na questão da implementação da capacitação, quanto também para que a gente consiga atender o mercado de trabalho. Obrigada mais uma vez pelas informações, Tereza. Então, está aí, para você que está buscando uma oportunidade de trabalho, pode conseguir atendimento através de qualquer posto de unidade do CINE estadual e também na internet, através do programa Geração Emprego. Obrigado, Helena. Olha que coisa boa, né? Mais de 1.700 vagas oferecidas agora, no começo do ano, nós estamos no dia 5 de janeiro, mas, na realidade, é o segundo dia útil, né? Terça, foi quarta e quinta, é o terceiro dia útil do ano. Então, veja que 2024 já começa, literalmente, com o pé direito. E aí, tu... E aí, tu...